Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada. Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem me acompanhando neste longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra, temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E lembrando que os links das ofertas estão na descrição deste vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Sofá retrato reclinável. Cama, 3 lugares, Marrocos, Machiaco, Suede, Estofados, de R$ 1.699,00 por R$ 999,00 ou R$ 1.110,00 em até R$ 12,00 e R$ 92,00 e R$ 50,00 sem juros. Balcão de cozinha com tampa, polimã, 3 portas, mel de R$ 322,00 por R$ 199,00 e R$ 99,00 ou em até R$ 36,00 e R$ 66,00 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A11, 64 GB de armazenamento na cor azul, 4G, processador octa-core, 3 GB de RAM, tela de 6,4 polegadas, câmera tripla mais selfie de 8 megapixels, de R$ 1.699,00 por R$ 989,00 e R$ 10,00 ou R$ 1.099,00 em até R$ 10,00 e R$ 10,00 e R$ 10,00 e R$ 90,00 sem juros. Fogão embutir 5 bocas DACO na cor preto, com mesa de vidro DACO Glass BVOLT de R$ 2.099,00 por R$ 1.931,00 e R$ 8,00 ou em até R$ 12,00 e R$ 160,00 e R$ 92,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Aspirador de pó e água Electrolux 1.200 watts de potência Aqua Power de R$ 439,90 por R$ 229,90 ou em até 5x de R$ 45,98 sem juros. Cama Box Casal Box 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 sem juros kit travesseiro 6 peças percal com 200 fios ortobon por 197 e 91 ou 219 e 90 em até 7 vezes 31 e 41 sem juros banqueta alta giratória preta danel duas peças de 924 por 341 e 91 ou 359 e 90 em até 6 vezes 59 e 98 sem juros extrator de frutas limão laranja turbo na cor vermelho premium 1,25 ml e notas bivolt da mundial e 219 por 189 ou em até 6 vezes 31 e 50 sem juros lava louças eletrolux 8 serviços na cor cinza de 3.179 por 2.516 e 55 ou 2.649 em até 12 vezes 220 e 75 sem juros serra tico tico 400 bates de potência capacidade de corte 55 mm da hammer de 159 e 78 por 145 e 90 alta ou em até 4 vezes 36 e 48 sem juros mesa de cabeceira retro pés palito denha na cor branca da loja gd por 179 e 99 ou 199 e 99 em até 3 vezes 66 e 66 sem juros smart tv cristal o hd 4k led 50 50 polegadas samsung com wi-fi com wi-fi e bluetooth hdr três entradas de hdmi e duas portas usb de 3699 por 2.599 por 2.599 e 20 ou 2.736 em até 10 vezes 273 e 60 sem juros ventilador de mesa britânia turbo 40 centímetros três velocidades de 175 por 139 e 90 ruim até duas vezes 69 e 95 sem juros não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você espagueteira tramontina loureto alumínio antiaderente na cor vermelha 22 centímetros 5 litros e 700 ml de 136 e 25 por 129 ou em até 4 vezes 32 e 25 sem juros fritadeira super fry 10 litros da ostens 3 em 1 de 1749 por 1399 e 90 ou em até 10 vezes 133 e 99 sem juros ar-condicionado split inverter wind free plus 24.000 btu da samsung por 6.099 ou em até 10 vezes 609 e 90 sem juros ferro de passar roupa a vapor ea seco arno na cor verde de 219 e 90 por 139 e 90 ou em até 3 vezes 46 e 63 sem juros liquidificador 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 filco 12 litros na cor preto com filtro 12 velocidades 1200 watts de potência de 259 e 90 por 128 e 90 ou em até 2 vezes 64 e 45 sem juros forno elétrico de bancada britânia 40 litros de 490 por 319 ou em até 3 vezes 106 e 33 sem juros escada articulada em alumínio vão der 12 degraus 3x4 de 519 por 436 e 90 ou em até 12 vezes 36 e 41 sem juros patins rolet 4 rodas meninas cadarço radical com freio ou 250 ou em até 5 vezes 50 sem juros kit box saco de pancada infantil mais pá de luvas infantil por 69 e 90 ou em até 2 vezes 34 e 95 sem juros monitor para pc lg tela 23,8 polegadas led e ps full hd com entrada a hdmi de 999 por 759 e 5 ou 799 em até 10 vezes 79 e 90 sem juros pipoqueiro em alumínio antiaderente com 22 cm Paris da Tramontina ou 242 e 50 ou em até 8 vezes 30 e 31 sem juros secador essencial carry 11 kg de 2.749 por 1.804 e 5 ou 1.899 em até 12 vezes 51 e 25 sem juros jogo de panelas rochedo antiaderente de alumínio na cor preto 9 peças smart de 749 e 90 por 399 e 90 ou em até 8 vezes 49 e 99 sem juros ar condicionado mini portátil umidificador e climatizador com luz da max media por 116 e 54 ou com 129 e 49 em até 4 vezes 32 e 37 sem juros essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado e também você pode conferir mais ofertas acessando nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você se gostou do vídeo deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos de parentes comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal clique ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo